Bom, estamos aí hoje, o Matheus fez quatro gols aí contra Morungava, pra pedir a música dele. Ei, tava na hora de fazer mais três, hein? Homenagem ao meu filho, MC Kevinho, olha a explosão. Vamos lá, aqui. Chão, chão, quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão.